Fala família, eu sou o Homem Nas Play e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Família, chegamos a um quarto da nossa meta de dois mil gols, família. E nesse vídeo, galera, vamos estar tentando fortalecer mais o nosso time, fazendo a contratação de um lateral e de um goleiro. Vamos ver se vamos conseguir, rapaziada. E a partida que vai ter, galera, nesse vídeo é uma partida insana. E para vocês acompanharem ela todinha, para vocês verem o que conseguimos no final, algo incrível, muito impressionante, jogando no teclado, família. Então, galera, já vai deixando aquele likezão aí, se inscreve no canal, caso você ainda não for inscrito. E lembrando sempre, família, deixe nos comentários, qualquer comentário, beleza? Então, rapaziada, sem mais delongas, bora para o vídeo! Então, galera, aqui na frente da tela do nosso joguinho, já vou estar mostrando para vocês aqui, rapaziada, o que nós fizemos aqui em off, tá, rapaziada? Eu acabei comprando aqui o passe da Copa América, fiz aquela compra do passe da Copa América, rapaziada. Peguei o Cafu, Garrincha, Kenny, Ricardo Carvalho, já coloquei todos para vender, tá, galera? Aqui no caso do Cafu, eu utilizei os meus masqueranos para estar deixando ele no máximo aí e para poder estar pegando mais coins, tá, rapaziada? Então, vamos fazer aqui os resgates das coins, tá? Ficamos aí com 362 milhões, certo? E eu vou estar aqui, rapaziada, já indo para o mercado, que eu quero também estar contratado... E eu vou estar mostrando aqui, rapaziada, para vocês como é que está o nosso time, tá? Está desse jeitinho aqui, arrumamos uma outra formação, tá, galera? A formação que nós estávamos jogando, que foi aquela que eu coloquei de formação fixa, foi aquela que eu montei o time, montei o time para essa formação, Mas, jogando, 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 a gente viu que o time está rendendo mais dessa maneira Com os dois atacantes fixos ali, Trieri de ponta esquerda, mas ele rende demais como atacante Os dois meias aqui, rapaziada, são dois meias criativo Dois volantes aí que defendem demais, insano Nossa dupla de zaga está legal e os nossos laterais A mudança que eu quero fazer, galera, é trocar o Wander Sa e trocar também o Mook L Então, para isso, rapaziada, já vamos aqui no mercado Tenham essas joias e esses FC Points aqui Os FC Points foi por causa que a gente adquiriu o passe Vamos estar fazendo outro vídeo aqui, só abrindo o pack para vocês Vamos fazer um vídeo de pack, hein? Quem diria? O Menas Play fazendo vídeo de pack Vamos embora, né, rapaziada? Vai que a gente consegue alguma coisa também, né? Já aqui no mercado, a gente já tem aqui, rapaziada, algumas cartas na lista de observação Mas eu já vou estar colocando aqui, que eu já sei quais são as cartas que a gente está de olho É um goleiro e um lateral direito O lateral direito, galera, que eu quero, ele não é lateral direito Ele é um lateral esquerdo que faz o lado direito, beleza? Então, bora que bora O goleiro que nós tanto queremos, rapaziada Esse aqui, ó, é uma substituição do goleiro que nós já temos, que é o Wander Sa Bom, mas a gente consegue estar comprando ele aqui na joia dourada Está custando 250 milhões 250 milhões Deixa eu fazer uma continha aqui, rápida aqui E o lateral esquerdo que nós queremos, rapaziada É GR95 E é esse brabo aqui, ó Cadio Glue é nada mais, nada menos que um lateral esquerdo, rapaziada Com 5 de fôlego 4 de finta 5 barra 4, galera 5 barra 4 Tem 104 de ritmo Tem 85 de passe E o que mais impressionou aqui é a condução dele junto com o ritmo Defesa 86 e 78 de físico E ele é uma cartinha, rapaziada Cadê aqui, ó? Alta, alta Vamos estar testando esse cara no nosso time, tá? Vamos acabar fazendo uma review com ele Não será nesse vídeo a review dele, tá? Porque esse vídeo vai ter... Esse vídeo vai ter um... Uma partida especial De algo que nós conquistamos aí E aí, então... Eu vou deixar esse cara aqui pra outro vídeo, beleza? Então, vambora, rapaziada Vou estar tentando fazer a aquisição desses dois Dessas duas cartas Deixa eu ver quanto que ele está custando aqui Na joia Laranja Está... Está custando 112 milhões Talvez nós não conseguimos estar comprando ele agora, tá, rapaziada? Vou estar dando uma ordem nele aqui, ó 115 milhões Vamos estar dando aqui uma ordem de 115 milhões Certo? Vou estar dando uma ordem nesse cara aqui de 115 milhões Não sei se nós vamos estar conseguindo comprar ele agora Nos sobrou 247, rapaziada É... Com esses 247 nós não conseguiríamos comprar o Vandersar ainda Porque eu só tenho que comprar a carta, rapaziada, na laranja Na vermelha não compensa Deixa eu ver aqui Tá, vamos dar uma ordem aqui, rapaziada De 240 milhões Vamos estar dando aqui uma ordem de 240 milhões E quem sabe aí ele possa estar vindo pro nosso time, certo? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui As nossas ordens As nossas ordens são essas 115 milhões no Cadio Glue E 240 milhões no Vandersar, rapaziada Galera Eu não sei se essas cartas vão estar comprando agora, tá? Não sei se até o final do vídeo Eu não vou estar esperando muito Eu quero estar mostrando pra vocês aqui Uma partida que nós fizemos em live Como vocês sabem Nós perdemos o nosso celular Nosso celular queimou Foi de F E já tem uns dias aí que eu estou treinando jogar no teclado E nós estávamos com 930 mil taças E aí eu fiz um objetivo aí em live, rapaziada Em jogar até pegar a UFC Champions Então, fiquem aí, galera Com a partida Com a partida insana Que nós fizemos aí em live E conseguimos pegar a UFC Champions Jogando no teclado, rapaziada É algo realmente muito incrível Se até o final do vídeo Eu não consegui contratar os jogadores Eles vão ficar pra próxima Pro próximo vídeo, beleza? Então, no próximo vídeo aí Com certeza Vamos estar com essas duas cartas E também vamos estar abrindo o packzinho pra vocês, beleza? Então, apreciem a partida aí Tirem lição aí, rapaziada De alguma jogada De alguma forma que nós estamos jogando Você assistindo aí também Você pode aprender alguma coisa, beleza? Então, galera Vai deixando o likezão aí Se inscreve no canal Caso você não for inscrito Lembrando sempre, família Deixe nos comentários Qualquer comentário, beleza? Então, aprecie a partida aí, rapaziada E até o próximo vídeo Fui! Bem-vindo, mano Alessi Ronaldo, tá difícil aqui De pegar a UFC Champions 1, mano Pô, só hoje Cai com mais de 10 hackers Otavio Hacker Reclamando de hacker Puta que merda, mano Olha o hacker Reclamando de hacker ali, ó Debrinho 99 é bom, mano Ganhei no pack de 3 mil joias Caraca, mano Esse pack de 3 mil joias Todo mundo ganha, mano Menos eu, véi Vambora, rapaziada Se essa aqui Eu ganhar Vai pro vídeo, hein Se eu ganhar essa Vai pro vídeo, mano Vou interpretar essa penúltima Do Juninho aí, mano Para não falar ping pong Eu falei ping pong Que é mais fácil Para não falar ping pong Eu falei ping pong Tá só piorando Vambora, rapaziada Essa aqui é a partida derradeira Tá, mano Nós podemos pegar a UFC Champions 3 Puta, eu amo ateus, mano Ah, mano Putz, mano Se a gente conseguir, rapaziada Nós pegamos a UFC Champions 3 Contra um telador Isso aqui é um telador, rapaziada E agora ele desativou Ele desativou o tweet, mano Vambora Vambora Concentração, rapaziada Concentração Jogo na calmaria Ele vai tentar impedir Da gente subir Para a UFC Champions 3 A pelota latina é sócrates Promete o avanço Desta equipa Agora Que jogada, moleque Hum Que jogada Ronaldo Pra rir E rir de primeira Para Doutor Sócrates Vambora, moleque Vambora, moleque Pega o teclado aí Será Teclados play Na UFC Champions 3 Será Concentração, mano Putz É, agora ele tá Olha a diferença dele agora O Tavinho Tá vendo a diferença dele jogando agora Não, o Tavinho tava muito zoado, pô Agora Ele joga O Matheus, ele joga, pô Boa Aí é nossa Aí não, aí não Aí é nossa, goleiro Boa, goleiro Aqui, aqui, ó Boa Acalmou Tô na calmaria, mano Onde o Doutor Sócrates tá aqui, ó Que isso? Que isso? Atropelou, mano Boa Doutor Sócrates Dunca Boa, Dunca Acalmou, isso Lá em cima Pro Petit É agora, moleque Ah, moleque Hum, vambora Vambora, moleque Só tomar cuidado Não posso tomar um gol 2x1 É um resultado muito perigoso Concentração Boa Vambora, vambora Tomar um segundo gol É complicado, mano Boa Boa Isso Boa, 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 boa O time tá bom O time tá bom Eu vou deixar o Doutor Sócrates Isso aqui mesmo Tá, rapaziada O Doutor Sócrates segura mais a bola Ele é mais técnico no passe Tem um pouco mais de força Então Eu não vou estar colocando o Di Maria Vou estar deixando o Doutor Sócrates mesmo Tô nervoso Tô nervoso, tô nervoso, hein Boa, acalmou Ah, droga Boa Aí é Riquelme, rapaziada Aí é Riquelme Deixa que esse aqui Esse aqui resolve, mano Boa Acalmou Vai pra cima, vai pra cima Deixa que ele come a marcar aqui Boa E marcou certinho, hein Boa Tocou errado, tocou errado, tocou errado Boa Ele errou ali o passe ali Boa Boa Aqui embaixo pro Riquelme Isso Boa, Riquelme Isso, Riquelme Ah, ele demorou pra chegar Boa O tempo tá acabando Esse é o perigo Boa Boa Armendy Volte na hora certa, hein Agora é nóis Toca pro Riquelme Pensei em time, meu parceiro Ah, mano Eu me atrapalhei Me atrapalhei na hora do finto, mano Me atrapalhei na hora da finta, rapaziada Foi o jogador do Riquelme Boa Boa, Blanque Jogador do Riquelme Riquelme é sensacional, mano Boa Sox, e agora é nós O Riquelme de novo Isso Boa moleque Chegamos Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? É nós que tá Rapaceria É isso É isso É isso É isso É isso É isso